Oi, minhas lindas e meus lindos! E olha só, no vídeo de hoje eu vou fazer um tour pela minha cozinha porque vocês estão me pedindo muito, mas muito, muito mesmo. Olha lá, gente, eu não acabei de colocar os azulejinhos, aqueles quadradinhos que eu mostrei pra vocês mas eu sei que se eu não postar esse vídeo pra vocês, vocês vão me matar. Vocês vão ficar muito bravos comigo, bravas e bravos, né? Então, assim, eu vou postar assim mesmo, eu estou, assim, gente, na correrei aqui eu preciso fazer uma torta, eu preciso arrumar minhas malas, então, assim, né? Já vou falar nesse vídeo, eu vou viajar, mas eu sei que muita gente vai falar Sara, cuidado, mas vai ficar a gente aqui em casa, então, sem problema nenhum a casa não vai ficar sozinha. E aí, gente, e aí eu tenho que mostrar esse tour pra vocês que vocês estão me pedindo muito, mas muito mesmo. Naquele último vídeo, todo vídeo que eu posso falar Sara, cadê o tour? Sara, cadê o tour? Sara, cadê o tour? Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o tour pela minha cozinha barra sala, não sei. E é isso, gente, vamos lá ao tour. Vai ter barulhinho de criança? Vai ter barulhinho de criança? Porque essa menina não dorme. Eu tenho tanto de coisa pra fazer, gente. Ana Vitória não dorme. Mas tudo bem, vamos lá, né? A porta aberta que é melhor pra vocês enxergarem. Bom, da porta, vindo pra cá, a gente vê um rackzinho. Esse aqui é um painel, ó, gente, que ele é de madeirinha, tipo, limita madeirinha. E a televisão, ela é 32 polegadas, gente. E eu só não coloco ela ali no painel porque a gente não achou o suporte. Eu vou ver se nessa viagem eu consigo achar pra poder se pendurar ela. Bom, gente, aí ele fica o meu rack. E aqui, gente, é um resfriador que chama, eu acho. Esqueci o nome disso. É tipo um ventilador, só que é de água. Tipo, água gelada. Bom, gente, aí ali é um negócio da antena. Aí eu deixo uma plantinha. Aí aqui a gente tem o meu cavalinho lindo. Eu amo cavalo, gente, vocês vão ver. Ali tem um burrinho. Aqui tem outro cavalo. E ali tem outro cavalo que quebrou a pontinha. Mas eu não vou me desfazer dele porque ele é meu xodózinho. Eu amo cavalo, gente. Amo muito. Então, minha decoração, ela é assim. Bom, gente, vindo pra esse lado, tem a janela. Né? Que lá fora vocês veem a garagem e o paraíso que é ali, né? Aí, antes eu colocar, antes da reforma, Ana, antes da reforma eu colocava um pano, um forro nessa mesa. Mas como agora ficou tudo meio rústico, eu deixei ela assim. E aqui, gente, eu coloco uma bandejinha com uma plantinha. Olha que fofa. E duas xicrinhas e a garrafa. Só isso, mais nada. Nossa mesa. Bom, aí pra esse lado aqui, eu tenho o armário, uma parte do meu armário. Gente, eu vou mostrar pra vocês cada detalhe, tá? E ali fica um banquinho, que eu sempre gosto de usar ele pra editar meus vídeos. Gente, eu vou mostrar pra vocês cada detalhe, porque a cozinha é muito pequena. O tour ia ficar uns 5 minutos no máximo. Então, eu vou mostrar pra vocês cada detalhe. É bom que vocês vejam tudo bonitinho, tá? Bom, meus amores. Aí, eu tenho esse armário, que eu tenho ele há muito tempo. Deve ter uns 4 anos aí que eu... É, tem 4 anos, mais ou menos, que eu tenho ele. Eu vou abrir pra vocês conhecerem um pouco do meu armário. Bom, gente. Opa, filha. A primeira coisa que eu organizo com uma cafeteira. Aí, isso aqui é um negócio de litificador. Tem umas xícaras, minha sanduicheira. Isso aqui é o coador do litificador e um triturador que tem ali. Bom, aí aqui, nessa segunda partilheira, tem vidros e inox. Ó, tá um pouco escuro, mas deixa eu pegar a lanterna do meu celular pra vocês verem melhor, porque tá escuro. Bom, gente. Eu coloco meus pratos de comida, copos. Isso aqui é uma tigelinha de sobremesa. Eu tento organizar assim. Eu não tenho muita vasilhinha, gente, de plástico, essas coisas, porque eu me desfiz de todas. Eu acho que junta muita bagunça. Aí, aqui tem... Tem a Ana aqui. Bom, gente. Aqui tem umas vasilhinhas. Tem muitas coisas de plástico que eu tenho. E ali são coisas. Ali atrás, eu uso uma madeira da Ana, que tá um pouco desorganizado, mas tudo bem. Ignora. E eu guardo panelas. E ali, gente, são tampas que estão esparramadas. Mas eu vou comprar um organizador pra arrumar isso melhor. Tá? É... Enfim. Bom, gente. Aí, essa porta aqui é a porta que vai pro meu quarto. Tá? E aí, gente, vindo... Ó. Tem o armário. Aí, vindo pra cá, é a parte... Eu misturei sala, né, gente? Mas, enfim. Vamos continuar aqui. Bom, gente. Esse é meu fogãozinho. Eu coloquei um forrinho aqui, porque eu acho fofo essas coisas. Mas ele tá bem novinho, gente. Tem... Que é isso, filha? Tem... Acho que tem... Acho, não tenho certeza. Tem uns oito meses, quase nove meses de uso só. Aí, aqui, eu deixo o gás. Né? Porque não tem outro lugar. E isso daqui, gente, eu coloquei aqui, porque esse balcão, que fica agora debaixo da pia, esse balcão ficava aqui. E essa mesa pra cá. Mas, como não tem mais o apoio de colocar as latas, aí eu inventei isso daqui, coloquei esse cachotinho e pus aqui os mantimentos, né? Que é o pote de arroz, açúcar, café. Essas coisinhas assim. Aí, eu tenho esse louro José aqui, que é muito fofo, que é um saleirinho e um paliteiro. Que eu amo ele, gente. Tem muito tempo também esse joguinho aqui. Acho que eu tenho uns quatro anos. Esse daqui eu ganhei quando eu casei com o Ilker. E aqui é uma cebola, gente. Porque não guardando de atenção dá cheiro, né? Bom, meus amores. Agora, vindo pra cá, igual eu falei pra vocês, eu não consegui terminar os quadradinhos. Então, eu vou fazer o tour mesmo assim. Mas, acho que já dá pra ter uma noção de como que vai ficar. Eu quero... Vocês me dão uma ideia. Eu quero colocar esses quadradinhos, tudo aqui, ó. Até lá. Eu só não consegui pôr ainda, gente, porque teve o aniversário do João. Foi muita coisa pra resolver. Então, mas acredito que semana que vem eu já consigo. Enfim. Ah, isso daqui é um negocinho de pôr bucha, né? Bucha, sabão. Esse aqui é o de detergente. Tá, essa primeira gaveta aqui, eu coloco colheres. Gente, vou mostrar tudo, hein? Só... Já desorganizou, já bagunçou, né? Só que acontece, eu vou comprar um desorganizador pra colocar. Porque assim, gente, não tem como manter organizado. Né? Opa. Aí. E essa gaveta aqui, gente, ela é falsa. Ela é só... Ó, ela é fixa. Ela não existe gaveta. É só porque a gente teve que colocar o cano aqui, né? Aí pra não cortar o armário nem nada, a gente colocou assim. Bom, aqui embaixo eu guardo mantimentos. Ali tem pão, é... Toddy, milho. Oi, filha, deixa a mamãe acabar de fazer o tour pela... Ué, Ana, você já pegou o forro. Olha só, interrompendo aqui o vídeo. Antes de terminar o vídeo, eu quero indicar pra vocês um canal que eu conheci maravilhoso. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, muito, muito. E eu quero, gente, que vocês ajudem essa pessoinha. Porque além de fã do canal, gente, ela é uma pessoa maravilhosa. Então eu vou mostrar pra vocês o canalzinho dela. E eu espero que vocês vão lá conhecer. E quem for... E quem for conhecer, gente, não esqueça da hashtag... Vim pelo canal da Sara. Gente, eu quero indicar esse canal aqui pra vocês. Da Daiane Moura. Atualmente ela tem 2.523. E aí você vem aqui, ó. E se inscreve. E olha, gente. Aproveita também e ativa lá o sininho. Eu só desescrevi pra poder mostrar pra vocês. E olha, gente. Ela tem vários vídeos legais aqui. Bem parecidos com o canal. Tour pela minha casa. Humilde. Aí tem outros vídeos aqui bem legais também. Compras para enxovar. Ela vai se casar, gente. Então, ela tá compartilhando tudo no canal. E tem umas coisas bem parecidas. Uma tarde no sítio da minha sogra. Como vão os preparativos do casamento. E a construção da casa. Ela tá construindo uma casa, gente. Então, eu indico esse canal pra vocês poderem ir lá conhecer. Eu tô certeza que vocês vão gostar. Muito. Esse vídeo é lindo, gente. Olha. Tem um monte de vídeo aqui. Aí tem mantimentos aí. Bolachinha. Tem creme de leite. Nossa dispensa tá um pouco vazia, tá? Porque a gente não fez compra ainda. E a gente vai viajar e nem precisa muito, né? Bom, ali também tem mais mantimentos. E é isso. Não tem muita coisa. Tá bem vazio mesmo. Aí. Bom, gente. Saindo de cá da pia. Vou colocar um ângulo assim pra vocês verem melhor. Tem a porta. Que é a porta pra gente sair pro banheiro e pra lavanderia, né? Bom, gente. Aí aqui é a minha geladeirinha que eu comprei esse dia. Vocês até acompanharem no vlog aí e tal. E aí o que que acontece? Aqui em cima eu guardo um vasinho de flor. Ó. Aqui fica a minha panela de arroz. Que eu não achei lugar pra ela. Eu deixei aqui. E aqui eu deixei os ovos, né, gente? Porque aqui em casa tem muita galinha. Olha o tanto de ovo. E aí eu tive que guardar ali. Porque dentro da geladeira não cabe. Mas, enfim. Vamos abrir minha geladeira pra vocês também. Porque... Apesar que não tem muita coisa. Mas, ó. Vou só mostrar pra vocês mais ou menos aqui. E não tá muito cheia, não. Tem só danone de gostoso. E um chocolatezinho que nem é bom ainda. Ele é bem ruim. Olha aqui. E essa geladeira tem um filtro, ó. Que sai água. Ó. Bom. Vindo pra cá tem um sofazinho pequeno de dois lugares. E esse sofá, eu e o que a gente tem há muito tempo. Tem quatro anos que a gente tem ele. Lá é a porta pro quarto das crianças. E ali é o sofá maior. Que o João tá dormindo. Eu sei que vocês vão falar. Sara, coloca ele na cama. É perigoso ele cair. Gente, se eu pôr ele na cama, ele dorme cerca de 10, 15 minutinhos. E aqui, gente, ele tá dormindo. Já tem umas uma hora e meia, mais ou menos. Ó. Aí aqui, a outra porta. Obrigado, porta. Era pra fechar. E é isso, gente. Tá um pouco escuro porque tá tempo de chuva. O chão ficou de cor de cimento também. Ó. Hoje eu passei a primeira cera nele. Olha só que ele tá brilhando aqui, ó. Mas ainda não tá bom. Eu preciso passar mais cera, né. Mas acho que foi a primeira passada que eu dei. Olha o tempo como é que tá, gente. Tá de chuva. Olha isso, as nuvens. Por isso tá um pouco escuro. Mas espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Então vamos fazer um tour assim, né. Pra vocês terem uma noção do espaço. Tchau. 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 Tchau.